Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área. Mais uma vez falando sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre Bortoluso, João Diogo e Matheus Melo, que podem estar fora do jogo contra o Central. Quem vai falar sobre isso é o Tacão, né? Preparador físico da entrevista hoje pela manhã. Vai falar sobre ele, vai falar várias coisas, né? Vai falar sobre o momento do time, vai falar até sobre críticas que ele teve contra ele mesmo. Em respeito quando o time só estava jogando um tempo, o time estava cansando muito no segundo tempo e botaram a culpa nele, que é o preparador físico do Santa. Ele falou sobre isso também, falou sobre vários assuntos. Mas antes de começar, a gente pede que vocês comprem os últimos números aqui do nosso sorteio do dia 24, né? Daqui a quatro dias, no próximo sábado, sai o iPhone 15 Pro Max ou R$ 5.000. Já está aqui na mão o iPhone. Então, compre seus números aí e venha concorrer ao iPhone ou R$ 5.000 no Pix. Apenas R$ 0,59. Vou deixar o link nos comentários. Você clica no link, entra, compra seu número aí por R$ 0,59. Tem as promoções aqui de 10 números por R$ 5.000. R$ 4,99, né? 20 números por R$ 9,99. 50 números por R$ 23,99. Aí você que sabe, quanto mais números comprar, mais chance tem de ganhar. Vem embora participar. E é nóis. Simbora falar aqui sobre Tacão agora, falando sobre Bortoluso e João Diego, que já estão fora do jogo, né? Porque vão cumprir suspensão, levaram o terceiro cartão amarelo. Estão fora do jogo contra o Central. E o meio, Matheus Mello, se recupera de lesão no ombro. Escapou de cirurgia e tudo. E o Tacão vai falar aí sobre ele agora. Também, ouçam aí. Ele falou sobre vários assuntos também que envolvem Santa Cruz e a preparação. Ouçam aí agora. É isso. Bom dia, Tacão. Bom dia. Realmente, uma semana muito importante. Uma semana que tivemos uma grande vitória. Mas a vitória passou. Mas já pensando já no jogo do Central, já é um jogo decisivo. E já começamos a semana firme após o jogo. No outro dia pela manhã, trabalhando forte. Um grupo. Outro grupo já fazendo regenerativo na parte da musculação. Para acelerar o processo de recuperação. E uma semana hoje, já trabalhando pela manhã, né? E agora, no período da tarde também. Segue amanhã pela manhã. Na sexta-feira pela manhã. E já viaja para o jogo do Caruavaru. Já pensando no jogo decisivo e importante contra o Central. Aonde o jogo passado, a equipe teve uma performance. E vem melhorando a cada jogo. A sua parte física. Não digo que está 100%. Mas pode ter certeza que os atletas estão crescendo e melhorando. Como eu sempre falei. Jogo a jogo. Cada vitória levanta o astral. Mas uma goleada é bem melhor. Hein, Tacão? É, sem dúvida, né? Ela dá mais autoconfiança ao atleta, né? Mas a partir do momento que você tem que dar autoconfiança. E sabedor que não tem nada da boa. Todo dia tem que se melhorar. Não pode se acomodar. E foi muito importante a participação do torcedor. Quase 15 mil pessoas presentes no estádio. Fazendo aquela corrente positiva. Está sendo nosso 12º torcedor. Realmente a nossa torcida coral. E como está a situação do Matheus Melo para esse jogo em Caruaru? É, Matheus Melo começou desde ontem o processo de transição, né? Aí esse processo de transição, a autorização para jogar realmente depende muito da resposta do atleta. A gente está fazendo esse trabalho. Vamos trabalhar até a sexta-feira, até os últimos minutos. Antes de viajar para que venha se o atleta vai ter a condição. E ter uma resposta boa nesse período de transição. Para que a gente, com certeza, já tenha um atleta à disposição. Que seria realmente um atleta de grande relevância para o nosso grupo. Voltar a treinar para valer quando? Não, a gente... No caso do Matheus, ele já está treinando forte. Mas assim, por ter um problema no ombro, por uma coisa muito diferente, né? E esse problema no ombro, ele tem que ter uma adaptação. Mas ele está treinando já com bola, já fazendo toda a movimentação, fazendo adaptação. Mas vai depender da resposta dia a dia. Por exemplo, hoje, pela manhã, o atleta já trabalhou, entendeu? E a gente vai à tarde avaliando e vai avaliando cada dia. Por isso que é hoje dizer assim, o atleta está... Hoje não. Hoje ainda é quarta-feira, mas temos dois dias importantes para que realmente faça essa decisão. Para que o atleta atue no jogo contra o central. Quais são as informações que o departamento físico está recebendo sobre a situação de Bessa? Não, na verdade, Bessa, ele é um atleta que vai fazer a cirurgia, né? De LCA, ligamento cruzado anterior. Mas ele vem fazendo o trabalho preliminar na parte da fisioterapia, de fortalecimento junto à fisioterapia, para já fazer já a sua cirurgia. E depois já fazer o período de recuperação e passar esse período todo, né? Que tem um período adequado, em torno de seis a oito meses, para que o atleta retorne realmente na boa condição. O Tiaguinho reclamou de alguma coisa após o jogo com afogados, não? Não, não. Foi muito positivo. Nós fizemos um trabalho muito forte, o departamento médico fez um trabalho muito intenso. Nesse período, desde o jogo, quando ele saiu com o retor, o atleta recuperou e atuou bem e não teve nenhuma queixa em relação à parte médica. Pena que vocês perderam o artilheiro Botoluso, né? Para o jogo com o central e também o Diogo. É, realmente são dois atletas, realmente uma pipeta muito grande, mas nós temos hoje um elenco, os atletas que estão entrando, estão substituindo, e a gente acredita muito nos atletas que estão fazendo a substituição para que realmente venha a ter um bom rendimento. Mas aí é pensar no jogo, é pensar no grupo, e o grupo realmente tem condições de dar uma revirada, e a gente chega nesse grande objetivo, que é a grande vitória, e chega muito bem para outra fase. E o central, lá em Caruaru, nesse calor todo, calor tem por todo canto, mas lá no Agreste é maior, naquela área, Agreste e Sertão, é bem maior, né? É, o Agreste, no momento do dia, ela fica quente, só quando vai ficando tardezinha, que vai ficar naquele clima ameno. Mas a gente tem que ser sabedor de uma coisa, se a gente quer conseguir nossos objetivos, não tem calor, não tem equipe, a gente tem que superar tudo. E sabedor que o central é uma grande equipe, uma equipe que realmente sempre foi uma equipe de destaque, uma equipe que realmente tem um confronto sempre muito acirrado, mas já vamos para o jogo, vamos para o nosso objetivo. Nós temos que pensar no nosso clube, na grandeza do que é o Santa Cruz, para que com certeza realmente a gente conseguir nossos grandes objetivos. E vocês vão no dia do jogo, é para a capital do Agreste? Não, vamos na sexta-feira, como a gente foi também como jogo do Porto, vamos fazer o treinamento pela manhã e no período após o almoço, já seguimos já para um período de recuperação para o jogo. Para vocês é uma decisão de Copa do Mundo? Não tem para a opção de tudo. Na verdade, todo jogo está sendo decisão de Copa do Mundo, e essa é outra Copa do Mundo que vamos enfrentar contra o central, porque a gente tem um grande objetivo de colocar e retornar a grandeza que o Santa Cruz é, para ele nunca mais voltar a essa situação que ficou. Você diria, Tacão, que contra o Afogados, o Santa Cruz fez o melhor jogo da temporada, ou esteve melhor em outras pargatidas que o placar não mostrou? Não, perfeito, senhor. Na verdade, o jogo passado também como retorno foi uma grande equipe, um grande jogo, um grande momento. O jogo do Afogados, ela fez um... Fizemos também uma grande partida, mas ela parece muito mais pela questão do placar, mas no jogo também, quando o retorno, vejo que fomos empate, mas foi realmente um jogo muito bom. Mas a equipe vem crescendo, vem pregando confiança, foi uma equipe que veio todo do zero, vão fazer com que a equipe venha a ter uma melhora na sua performance. Você diria que pelo desempenho da equipe no segundo tempo contra o Afogados, a correria, o desempenho, gols marcados, foi uma resposta aos críticos que afirmavam que o Tricolor sempre cansava no segundo tempo ou não? Não, na verdade, as pessoas que realmente fizeram a crítica, eu sempre falo assim, a crítica também, a gente tem que ter o crescimento. Eu acho que a resposta maior ficou o nosso trabalho e uma coisa certa, a consciência que a gente está fazendo o trabalho correto e saber do que a equipe iria crescer. É momento, vai ter jogo que a gente não vai jogar bem no primeiro, no segundo tempo. Foram quatro gols no segundo tempo, não quer dizer que a equipe está melhor, não, a equipe está bom, lindo. Mas assim, eu não vejo como resposta não e realmente eu respeito todo mundo a sua opinião. Mas assim, a gente também tem a nossa opinião e pede o chão e acreditar que o trabalho vem crescendo. Agora, a parte física hoje não é o X da história. O X da história é ganhar o jogo, mas pode ter certeza que os atletas estão a cada dia crescendo. A expectativa é que a torcida venha subir na serra e apoiar. Eu não tenho nem dúvida. Eu digo sempre que o morro vai descer. Agora vai ser o contrário, o morro vai subir. Vão subir o morro. Pode ter certeza que não vai ter menos de que 10 mil torcedores, 5 mil, 8 mil torcedores que vão comparecer pela área que vai ser determinada para o Santa Cruz. Mas pode ter certeza que o torcedor coral é o nosso 12º jogador e estão acreditando, estão confiantes, estão no dia a dia e nós fazemos essa corrente que vai mais forte. É isso. E mais importante, Jorge, como você falou, as pessoas que estão no dia a dia acreditando no nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho, o torcedor que passa na rua no dia a dia, eu fico muito feliz, confiante no meu trabalho, confiante na equipe, na comissão técnica, nos atletas. Saber que um trabalho em exploração não é fácil você começar do zero. Uma equipe com uma grande concentração não começa do zero. Nós começamos do zero e estamos aí realmente dando uma resposta a cada dia, mas só responde se tiver muito trabalho. Amigo, muito obrigado, boa sorte nesta partida lá em Caruaru e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, satisfação, Jorge, e a satisfação ao torcedor coral que está acreditando. Muito obrigado, 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 Obrigado.